A ABCC-MM trabalha para mostrar as qualidades funcionais do manga larga marchador e por isso promove cursos e palestras para criadores, profissionais que lidam com a raça e também para estudantes universitários. Na tradicional Universidade do Cavalo, em Sorocaba, São Paulo, os alunos do curso de gestão em equinocultura puderam conhecer um pouco mais sobre o marchador. Foi durante a palestra do gerente de esportes, Júlio Nottingham, que falou sobre a raça com destaque para as provas funcionais. Em outubro, o gerente de esportes da ABCC-MM foi à Universidade do Cavalo falar e mostrar um pouco sobre o manga larga marchador a uma turma interessada no assunto. Os alunos do curso superior em gestão em equinocultura da UC escutaram atentamente as explicações sobre a raça e provas funcionais. O nosso propósito aqui é mostrar as qualidades do manga larga marchador, mostrar o manga larga marchador como uma ótima opção, como o cavalo de sela, o potencial que tem a raça, os números da raça, falar também desse movimento que tem acontecido, de explorar mais a funcionalidade do manga larga marchador, das provas esportivas. A Universidade do Cavalo hoje é referência nacional e internacional para a troca de conhecimentos e informações sobre os cavalos. Há um ano, a ABCC-MM firmou parceria e juntas fomentam o cavalo e a raça pelo Brasil afora. Essa parceria com a Universidade do Cavalo vem só a fortalecer uma situação real de mercado. Eu acho que a equinocultura precisa crescer e eu acho que é essa junção de forças que vai fomentar esse crescimento. Um curso superior onde os alunos aprendem na prática e na teoria conhecimentos sobre as diversas raças equinas. E neste caso, o manga larga marchador despertou o interesse nessa turma. Para o aluno Bruno, a palestra serviu para quebrar um tabu entre os colegas. Como o nosso curso aqui fala de cavalo, né, e todo mundo aqui tem imagem do marchador, que é só para marchar. E a palestra veio muito bem cair nessa questão, né, que ele veio explicar que é um cavalo que tem outras funções, que serve para outra coisa além de marchar, né. E por isso, teve gente que mudou de opinião sobre a raça. Essa palestra mostra que a raça é importante, né, que está se desenvolvendo no Brasil inteiro, que pode servir para qualquer esporte, sendo bem trabalhado, enfim. E é um cavalo versátil. Depois dessa palestra, mudou a minha opinião sobre ele. A professora de modalidades equestres, Priscila Boton, também gostou do resultado. Você pegando direto da fonte, a informação vem muito mais clara, muito mais precisa, e aí o aproveitamento é muito maior. A ABCC-MM não mede esforços quando o assunto é fomentar e mostrar as funções da nossa raça aos apaixonados pelo cavalo.